É samba na toca! Peço a Deus, pra sermos todos iguais Peço a Deus, um mundo cheio de paz Peço a Deus, que alcance os teus ideais Peço a Deus, que a inveja jamais Peço a Deus, pra sermos todos iguais Peço a Deus, pra te livrar da maldade Peço a Deus, que me dê felicidade Peço a Deus, que se propague a bondade Peço a Deus, amor e prosperidade De mãos dadas, peito aberto, rumo certo para o bem Pra lutar contra a maldade que esse nosso mundo tem E viver uma vida mansa, sem ver o tempo passar Ter sorriso de criança, ter bondade em cada olhar Peço a Deus, peço a Deus, um mundo cheio de paz Peço a Deus, que alcance os teus ideais Peço a Deus, peço a Deus, que a inveja jamais Peço a Deus, pra sermos todos iguais Peço a Deus, pra te livrar da maldade Peço a Deus, que me dê felicidade Peço a Deus, peço a Deus, que se propague a bondade Peço a Deus, amor e prosperidade Peço a Deus, peço a Deus, amor e prosperidade Peço a Deus, peço a Deus, peço a Deus, amor e prosperidade